Desde que iniciou as atividades, a rede Uniforce por Mercados trouxe muitas novidades para Andradas, para a de moderno, amplo, com estacionamento e acessibilidade para todos os clientes. Além disso, oferece o que o consumidor mais gosta, produtos de qualidade e bom preço. E as vantagens não param por aí. Promoções toda semana, jornalzinho de ofertas de terça a quinta e de sexta a segunda. As melhores ofertas e os melhores produtos você encontra aqui no Uniforce por Mercados. Padaria, açougue. Padaria, os melhores produtos com as melhores qualidades em padaria, roticeiria, açougue, hortifruti e uma infinidade de produtos na nossa linha seca de mercearia. Para falar dessa super promoção, não é qualquer promoção, é uma super promoção onde a gente vai estar dando um ano de compra grátis para cinco clientes, para cinco pessoas. Todo mês a gente vai estar sorteando um. Então, para você que já economiza fazendo suas compras aqui no Uniforce, agora vai ter essa super promoção de poder ganhar um ano de compra grátis. E já está valendo, hein, João? A partir de novembro, agora dia 25 de novembro, último sábado do mês, a gente já tem o primeiro sorteio. Como que funciona? Tem que comprar até R$100? Comprando a partir de R$100, você já ganha um cupom. E se você comprar um dos nossos produtos, dos nossos parceiros, você ganha dobrado. Então, é só para você ver, aumenta mais ainda a chance de vocês estar ganhando o cupom e concorrer o sorteio que vai ser todo o último sábado de cada mês. Já imaginou um ano de compras grátis? É um presente bem especial para qualquer pessoa. Ainda mais no supermercado Uniforce, que oferece grande variedade de marcas. Tudo que o cliente procura, encontra aqui. Produtos para todos os tipos de gostos. E, claro, os parceiros reforçam ainda mais esse sucesso. Anote aí aqueles que estão juntos nessa promoção. E os nossos patrocinadores são eles, hein? Ambev, Produtos Ioc, Paraty, Pazote, Suprema, Pifipaf Alimentos, Uau Inglesa, Camil, Elma Chips, IP, Café Evoluto, Danone, Friboi Reserva e Pileco Nobre. Comprando qualquer produto dessas marcas, você ganha cupom dobrado. Então, a cada R$ 100,00, comprou produtos da marca, que são dos nossos patrocinadores, você ganha chance em dobros. R$ 1.000,00 durante quanto tempo? R$ 1.000,00 durante um ano, 12 meses, para você ficar tranquilo, já saber que as compras do mês já estão garantidas pelo Uniforce Supermercado. O Uniforce fica localizado na rua Eduardo Amaral 412, no centro de Andradas. Quem quer participar da promoção, deve ficar atento às regras. Coisa que é muito importante preencher com todos os dados, certinho, nome, endereço, RG, CPF, para poder estar válido o cupom no dia do sorteio. Primeiro sorteio? Primeiro sorteio, último sábado de novembro agora, está chegando. Já imaginou você, final do ano, com as compras, tudo paga pelo Uniforce Supermercado? R$ 1.000,00 por mês, durante 12 meses, é só aqui no supermercado Uniforce. A economia mais pertinho de você. Rua Eduardo Amaral 412, centro, das 7h às 21h, de segunda a domingo. Vem para o Uniforce Mercado.